Fala labrados, tudo bom com vocês? Esse vídeo foi muito pedido, então hoje eu vou falar quais heróis são os melhores na minha opinião e quais devemos recrutar aí nessa nova atualização, cara. Eu trouxe alguns diversos e tem outros aí que não necessariamente são tão bons, mas são bons. Vou falar aqui a respeito um pouquinho de cada um. O Raptor, cara, é essencial para quem quer jogar atualmente de 12, porque ele aumenta o dano crítico das espingardas em 225%, que é absurdo. Se você não tiver ele, você pega ele no nível 100 do livro. Então ele é um soldado que você deve ter, mas ele não sei se dá para pegar no livro para recrutar, creio eu que não, mas você deve ter ele. Cospe Fogo Comando, cara, eu coloquei, embora muitas pessoas vão contradizer isso. Ele é um personagem que tem aí 30% do pente como benefício padrão e comandante 90%, cara. Ele está no evento e ele, na minha opinião, ele vai ser essencial em várias builds. O Marreta, cara. Marreta é um personagem que está sendo um dos tops de linhas aí do rifle de assalto, né. Ele aumenta em 225 como comandante e 75% como benefício padrão, cara. Ele não vai poder faltar nas builds de rifles de assalto. Ramires Guarda Caveira. Por que eu coloquei ela? Após recarregar, aumenta o dano da arma em 15% e a cadência do tiro em 35 por 5 segundos. Cara, isso aqui é fantasticamente absurdo. E bom ao mesmo tempo, cara. Essa é um personagem que não vai poder faltar. Ela vai aumentar muito o dano da arma com o bando junto com o nosso querido Marreta. Isso vai ficar uma parada muito, muito absurda. Vamos lá. Ramires Patrulheira de Resgate. Ela aumenta o dano da arma de assalto em 50% como base ou em 17% como padrão, né. O que que rola? Se você aumentar, cara, o dano base da sua arma de assalto, mesmo se você tiver com a build de crítico, o dano vai ser muito, mas muito maior. Então, ela não vai poder faltar na build aí de arma de assalto. E o primeiro disparo, após recarregar os 6 primeiros disparos, você tem 5% de chance de crítico, cara. Também tá absurdo. Tá sendo uma das tops aí. A galera tá escolhendo muito ela. Eu recomendo demais recrutar ela, cara. Ela tá fantástica. Nos requisitos de construtor, cara, eu fiquei um pouco em dúvida. Eu não gostei muito das builds que eu vi, nem das que eu fiz, mas eu vou falar aqui algumas coisinhas que eu achei interessante. A Rapper Maquinista tem durabilidade em 52% nas armadilhas. E ela, né, na minha opinião, vai ser utilizada em builds, por exemplo, pra defesa de base, por exemplo, de Tiny Peaks. Mas vai ser usada como benefício padrão, aumentando em 17,5% a durabilidade, beleza? O Caio, base pesada que a galera tá falando mal, cara. Ele, após 30 cargas, a base vai emitir uma explosão. Essa explosão repele os inimigos. E vai causar um dano de energia base nos inimigos, né? E eu acho que isso vai ajudar muito no quesito de eliminar inimigos pequenos e, assim, como que eu posso explicar de forma simples? Os inimigos vão ser repelidos e tomar dano ao mesmo tempo. Isso você vai acumular um tempo pra defesa. Por exemplo, tem um aglomerado muito grande de mobs vindo. E você ganha tempo pra tomar uma decisão no caso de estar quase perdendo a base ou não. Então, isso vai agilizar uma defesa onde você passaria um aperto tão grande. Ele te concederia tempo pra fazer uma estratégia, né? Bem bolada ali, pra você não perder. Eu acho que isso aqui vai ser muito essencial. Não sei se deu pra pegar a essência do que eu quis dizer, mas espero que tenha entendido. O Mega Base vai aumentar a conectividade da base em 3 e se for como benefício padrão em 1. Isso aqui vai ajudar qualquer construtor, independente do que seja, independente da build que seja, cara. O Mega Base vai ser muito essencial. E temos aqui a Tora Trovão, né? Que agora é a Tora Trovão. E os inimigos que andam pelas estruturas vão tomar um dano aí a casa 5 segundos. Eu acho que isso aí também vai dar um help aí pra eliminar monstros pequenos. Vamos agora pra partes de ninja. Eu quase não escolhi. Eu sou um cara meio cismado com ninjas. Eu vou ter que estudar mais ninjas. Mas vamos ao que eu quero mostrar. O Fogaréu Dragão aumenta o alcance do Talho do Dragão em 3 quadrados. A extensão para 2 quadrados e o dano em 25%. Então, ele continua sendo o melhor Talho do Dragão. Quem não tem, pode recrutar. Ele é fantástico. Continua, na minha opinião, sendo um dos melhores ninjas, tá? Mesmo com a atualização. E o Talho do Dragão deixa um rastro de energia, causando 18 de dano de energia base por segundo. Junto com a Sara, especialista em carinho, que é do evento. Então, não precisa ser recrutada. Eu gostei muito, vou ser bem sincero. Isso aqui vai ajudar, por exemplo, um aglomerado de monstros que tá correndo atrás de você. Você dá o Talho, virando por outro lado. Aí você continua andando em linha reta. Os monstros vão continuar tomando dano. Eu acho que isso aqui vai dar uma ajuda bacana. Vamos agora para a C-Bandeira Gloriosa. Ops! Já falei o nome do cara. Vamos lá. A C-Bandeira Gloriosa. Ele vai usar fragmentos de carga e reduzir o TED e a Torre de Choque em 30%, cara. Isso aqui, cara. Quando você usar um fragmento. Vocês tem noção de você usar um fragmento e reduzir a recarga do TED e da Torre em 30%? É absurda. Absurda. Quando você comba com essa delícia da Jazz Enxurrada como benefício padrão. A cada 39 eliminações você ganha um fragmento. Então, você vai sempre ter fragmento e sempre reduzir o cooldown da carga da Torre de Choque e do TED. Então, esse combo vai ser fantástico, mano. Pode recrutar, que é sucesso. A gente ainda tem que ir para completar uma Queen Trilhaner que aumenta em 30% o dano do TED, né. Como padrão. Ou pode aumentar em 46% do TED e a cadência do tiro em 25% como comandante, cara. Eu curti muito ela. E assim, para fechar com chave de ouro, eu acho que ela seria fantástico. Esses três vão trabalhar em um conjunto. Obviamente, você vai pôr outros personagens e tal. Mas isso, na minha opinião, está absurdamente bom. Se você gostou desse vídeo, cara, deixa seu like, deixa seu gostei. Dá um subscribe. Pode pedir aí vídeos aí na descrição que eu vou estar fazendo, se eu conseguir, claro. E dá um apoio ao criador, claro, se você puder. Gostaria de agradecer a todos vocês e vim aqui fazer esse vídeo justamente para a galera que pediu a minha opinião. Tem alguns personagens que ainda vão ser explorados, beleza? Mas, por enquanto, esses são os iniciais que eu tenho aí para vocês tanto recrutarem no livro quanto para estarem utilizando. Um forte abraço e até a próxima!